Estou aqui nesse pedacinho de paraíso Olha o barulhinho da água caindo ali Olha que gostoso Hoje eu vou ficar nesse ambiente aqui Porque está muito barulho lá próximo da casa Eles estão quebrando, ligando uma máquina lá Mas está ensurdecedor Eu falei, não vou deixar de fazer meu papazinho no meu paraíso Eu estou com uma vontade de comer um pezinho de frango Gente, com um molho Comprei um inhame gigante Olha só, coisa mais linda esse inhame Sabe quanto estava o quilo no sacolão desse inhame? R$2,49 Eu comprei dois grandes Deu oito e pouco O moço falou que é gostoso esse inhame Eu pensei até que não era para comer Tem uns que falam que é para dar para porco Ele, não, esse inhame é muito bom, pode levar E eu comprei pé de frango Isso aqui, eu falo que é a fonte da juventude Porque isso aqui é muito bom, gente Vocês comerem pelo menos uma vez por semana A gente que come pé de frango A gente fica mais jovem E aqui eu tenho o bacon Que eu também vou usar Eu vou fazer bacon bem picadinho Vou fazer um inhame separado do pezinho de frango Aqui já está os temperos Aqui eu tenho a moringa com água se eu precisar Água filtradinha E ali está essa gostosa água Caindo ali que vocês vão ficar com esse barulhinho Gostei muito desse ambiente aqui Talvez para frente, não agora Eu vou fazer aqui um tipo de um quiosquezinho Para ficar aqui escutando o barulho dessa água Fazendo aqui as coisinhas Também é muito bom, né? E aqui está o vulcãozinho Onde eu vou tem que ter um vulcãozinho, né gente? Não pode faltar um vulcão Aí improvisei Esse vulcãozinho aqui Trouxe as madeirinhas Que eu pego na fábrica de imóveis E o ambiente está assim Bem bonito Olha o campo Como é que está verdinho Está muito lindo, gente Aqui Está um solzinho gostoso Sabe aquele solzinho Que não está quente? Muito bom Minhas mombas estão ali Aqui é o lado da piscina E é isso, pessoal Agora vamos ali comigo Eu vou colher Cebolinha Eu vou pegar limão Para temperar esses pezinhos Então vamos lá Deixa eu pegar aqui uma vasilha Está muito barulho, gente A gente não dá para gravar ali próximo, não Vou aqui pegar os limãozinhos Para temperar o pezinho de frango Mais bênçãos aqui, gente Muita bênção aqui no chão Vamos lá Olha quanto de entulho, gente Já tem um caminhão de entulho Ele deu uma reforçada E ele vai reforçar essa coluna também Olha como que tá Agora tá forte, ó Não vai barulhar, tá nada Na cabeça da gente, né Não dá nem pra gravar aqui Deixa eu colher aqui mais cebolinha Porque é bom, né, gente, plantar A gente planta A gente colhe As bênçãos que a terra dá de graça Que lindo, né Vou botar bastante cebolinha Os pezinhos ficam bem temperados Vou pegar mais um pouquinho aqui Olha que lindinha, gente Muito bonita, né Ah, eu gosto das flores Gosto de árvore Um quintal cheio de flores, de árvore É muito bonito É muita energia Tem que gastar de cebolinha Já dá pra fazer um caldo Vou pegar essa daqui que tá caidinha também, ó A gente colhe assim Dá um cheirinho tão bom, né Tão gostoso Um cheirinho já de comida boa Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tá caidinho aqui, ó Tá caidinho caído Esse limãozinho tem um cheirinho tão gostoso, gente Ai, que fresquinho embaixo da sombra Olha o nosso ambiente Como é que tá bonito, ó O campo tá cheio de quero-quero O campo tá bem roçadinho Eles gostam Fica lá comendo uns bichinhos na grama Olha lá os quero-quero lá Estão lá todos felizes É muito bonitinho, né, gente Me pisa e já tá acostumando comigo Ainda não faz aquela estardalhaça quando eu vou lá Tem um monte ali Tem quatro quero-quero Já amolei a faca Já tá bem amoladinha Vou começar aqui, gente Cortando A unha do pezinho de frango Pra fazer essa comidinha Bem gostosa Comidinha forte Hoje vou comer duas coisas muito boas pra nossa saúde Pé de frango e inhame Aqui está o segredo Pra ficar mais jovem Pézinho de frango pelo menos uma vez por semana Vou aqui lavar o pé de frango E deixar ele de molho no limão Enquanto isso Que ele vai ficando de molho no limão Eu vou acender o vulcãozinho Deixa eu pegar a peneira, gente Que eu esqueci de pegar a peneirinha Vou peneirar aqui o limãozinho Pra não cair caroço Aí corre o risco de cozinhar junto Olha aquele limão bonito O limão é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo O limão é muito cheiroso eu peguei a peneira para não cair semente mas não tem semente nenhuma, olha isso lindo, lindo sem nenhum carocinho vou deixar aqui eu vou acender o vulcãozinho até a hora de preparar isso aqui vamos lá gente, vamos comigo vamos lá gente, vamos lá gente vamos lá gente, vamos lá gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peguei um pouco de água, que eu vou cortar o inhame. Aí eu vou cortando e colocando aqui na bacia. Já lavei esses temperos aqui. Olha aí o bichão. Olha o tamanho da riqueza. É muita riqueza para uma pessoa só, né gente? Vou cortar o inhame, gente. É muito grande. Olha que lindo. Eu tenho que fazer isso para poder cortar, senão não dá não para descascar. É muito grande. Como vai descascar esse negócio enorme na mão, né? Opa! Opa! Não é o inhame caiu? Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu virar vocês pra cá. Olha que água bonita, gente, caindo lá. Que linda, né? Você desmerece. Muito gostoso isso aí, né? Essa água caindo. Uma riqueza. Já tá caindo assim, esse pulzinho aqui na água. Não tem problema não, é da natureza. Aí eu vou descascando e colocando aqui na água. Tá muito gostoso o inhame, né, gente? O caldinho de inhame também é muito bom. Vou comprar desse inhame aqui só pra plantar. Ah, é bom que ele é grandão, descasca rápido, né? Tem uns que são tão miudinho. Eu tenho aqui, do miudinho. Tá plantado ali, ó. Tá plantado ali, do miudinho. Mas é tão ruim pra descascar. Isso assim, grandão, é melhor. Descasca bem rapidinho. O vulcãozinho tá lá. O vento até ajudou a vender o vulcãozinho bem rapidinho. O vento até ajudou a vender o vulcãozinho bem rapidinho. O vento até ajudou a vender o vulcãozinho bem rapidinho. O vento até ajudou também. já lavei o inhame, está limpinho vou tomar um bocadinho de água água de moringa é tão gostosa fica geladinha uma delícia agora vou preparar o inhame primeiro os pezinhos ele cozinha bem rapidinho com oito minutinhos está cozido então vou começar pelo inhame a panela está cheia de cisco vou cortar aqui a cebola para fazer um tempero gostoso para o inhame eu vou colocar água no fogo para adiantar para esquentar a cebola está cheia de cisco para a cebola está cheia de cisco deixa eu ajeitar aqui vocês bem pertinho do meu coração eu gostei demais desse cantinho aqui vocês gostaram gente do cantinho eu gostei que barulhinho dessa água aí então tudo de bom vou colocar alho eu vou colocar alho afogado agora é só ir para o bucãozinho esse cenário que está aprovado esse cenário aqui está aprovado não está eu tenho um banquinho eu tenho um banquinho vou pegar aqui agora estou completa tem um banquinho e tem a mesinha já está com cheirinho tão bom de comida boa gente que delícia essa cebolinha frita vocês estão aí em cima é estão vendo a Alessandra cozinhar já está no jeito que eu quero a cebola já deu uma murchadinha eu vou acrescentar o tempero baiano e o colorau não pode faltar um baianinho aqui é bom demais gente tempero baiano tem vários temperos em um só e o colorau só para dar uma corzinha refogado bonito vou acrescentar mais um tiquinho de carimbó de sal está pronto o tempero do inhame dá até vontade de comer essa cebolinha com pão tão bonita que está e aqui está o inhame está com algum cisquinho da árvore mas aí estou colocando está ventando tanto gente acho que não vai dar nem para vocês me ouvirem direito encheu a panela vou colocar um bocadinho de água para cozinhar vou aproveitar em baulo de sábado à noite vou colocar mais água aqui para fazer os pezinhos ó quase não deu na panela meu Deus que denso é muita denso dá uma ajeitadinha que vai dar tem que dar com um jeitinho dá tudo certo vou pegar a tampa e vou levar logo isso aqui para buscar mais água então vou colocar um bocadinho de água e vou colocar um bocadinho de água agora eu vou lavar os pezinhos para preparar os pezinhos também eu vou lavar os pezinhos Se inscreva no canal. 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 Vou colocar o óleo. Aqui já estão os temperinhos. O pezinho de frango está aqui. Já está ferrando bem. E aí E aí Coloquei bastante alho. Não vou nem colocar sal. Porque essa quantidade aqui. Não vai precisar de colocar sal. Tem o óleo. Tem o óleo focado já com sal. Ah, que cheiro bom, gente. Que cheiro gostoso. Que cheiro gostoso. Que cheiro gostoso. Tem o óleo. Tem o óleo. Tem o óleo. Vou colocar o óleo. Tem 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 o óleo. esse pezinho com molhinho, tá delicioso, comida forte, alimenta, ninguém dá nada assim por esses pezinho, mas ele é muito bom, faz um bem danado pra gente vou dar aqui uma refogadinha, pra colocar a água agora eu vou acrescentar o tomate, tomate e um pouquinho de cebolinha verde até que eu vou deixar pro final agora eu vou colocar a água e cozinhar por oito minutinhos olha que lindo tá esses pezinho agora eu vou deixar cozinhar uma pressão por oito minutos pegou pressão oito minutinhos é de oito a dez minutos, fica pronto vou mostrar que tá poderoso hummm, derretendo que gostoso, gente eu achei que não ia cozinhar mas tá derretendo o moço do sacolão falou assim pode levar e o sucesso vai ser garantido você vai gostar eu pensei que ia ficar duro mas tá bem molinho deixa eu cozinhar mais só pra reduzir um pouquinho dessa água olha isso, gente tá cremosinho derretendo e hoje eu vou tirar do vulcãozinho olha aqui esse caldinho bem grossinho maravilhoso vou tirar aqui do vulcão vou pegar aqui uma madeirinha olha, essas madeirinhas quebram o galho da gente eu vou deixar aqui até os pezinhos ficarem prontos senão vai ficar cozinhando cozinhando, cozinhando aí vai acabar secando aquela água toda eu quero um caldinho ó, fecho aqui e é isso aí, ó o vulcãozinho as pessoas me perguntam como é que faz esse vulcãozinho é tijolo, ó vai colocando tijolo arruma uma grade pra colocar em cima tá pronto o vulcãozinho agora é só deixar a panela rebolar e as madeirinhas abençoadas tá aí, ó já tô de água na boca com esse inhame ó, vou mostrar pra vocês aqui meus pezinhos de inhame esses aqui, gente é pezinho de inhame bem pequenininho bem miudinho mesmo assim as polinhas joguei a cachquinha do outro aqui ó o que eu tenho aqui o que eu tenho aqui também ó vai brotar, tá vendo? brotinho engajando aqui deixa eu ver se o pezinho que eu plantei aqui aqui de cidreira pegou olha o gotinho aqui aqui, ó brotou, gente vou te pegar uns galhinhos pra fazer um chazinho tem um perfume gostoso aqui tem uma árvore aqui tem uma árvore é essa árvore aqui, ó vê um som dali de cima faz até um choro que criança é essa que tá chorando? era a árvore olha aí, gente já dá pra fazer um chazinho vamos lá e o quebra-quebra no casarão tá aí, ó todo vapor já lavei as folhinhas de cidreira com água a gente faz tudo, né, gente? tá aqui limpinha agora é só colocar aqui tá aqui tá aqui Vamos lá. Eu vou colocar o ímã aqui pra dar uma esquentadinha. Eu gosto de ir bem quente. Eu vou tirar aqui, ó, os pezinhos. Vou esperar sair a pressão pra abrir. Coloquei o chazinho aqui pra esquentar. Ó, já tá verdinho, verdinho. Vamos dar uma olhada. Está borbulhando. Tá bem cremoso isso aqui. Muito gostoso, gente. Deixa eu abrir aqui o pé de galinha, que já saiu a pressão. Opa! Já tá bem cozidinho. Do jeitinho que eu quero. Agora eu vou levar pra mesa. Olha que bonito, gente. Hum! Já tô de água na boca. Peguei essa bacia pra colocar a estampa. Deixa eu ver a das povas. Deixa eu ver a das povas. Olha esse caldo, gente. Olha esse caldo, gente. Que gostoso. Style. Vamos lá. Opa! Mesmo 20 minutos. Deixa eu ver. só isso aqui já é um almoço não precisava nem do pezinho de frango mas já está pronto, vamos comer bem cozidinho pezinho rico olha como está bonito 360 graus de pura riqueza isso aqui é muito bom comer pelo menos uma vez por semana esse ano está bem macio bem cremoso queima assim parece uma manteiga muito gostoso os pés estão tão molinhos bem cozidinhos e aí 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 não dá para resistir não dá não muita gostosura só esse almoço aqui não precisa de mais nada nem de feijão nem de arroz está completo esse almoço gente muito nutritivo eu como até os cabelos tão gostoso vamos lá o açúcar é branco o sal é da mesma cor Vira a farinha E é 100% natural Seu cara é bom Isso não é normal Tomar um chazinho? Vamos tomar um chazinho, gente? Olha que minha mesinha tão bonitinha Olha, que lindinho Eu tenho uma mesinha E tenho aqui um banquinho Que bonitinho Ainda tem espaço para um chazinho Depois de uma banha gostosa daquela Essa chaleirinha, gente, esquenta muito Maravilha Olha isso Aqui na alça dela não esquenta não Mas aqui sai de baixo Ficou bem verdinho Olha que mesinha lindinha Vamos brincar wirdinho M ули foch Mρώ Cavale Ficou bem Vem contigo Vai um chazinho aí, meu povo Tá muito gostoso esse ambiente, gente Tá maravilhoso, hoje eu tô gostando demais Energia maravilhosa O chazinho tá muito bom, hein Muito gostoso Aproveitar Vou dormir igual uma pombinha Meus amores Depois de uma boia dessa Tem que andar pra desgastar Eu tô aqui andando no bosque com vocês, meus amigos Vamos passear no bosque? Então vambora Olha aqui, gente, que lindinha Muito bonitinha Eu ofereço pra todos vocês, meus amigos Vocês merecem ver coisa bonita Tem mais ali que eu vou mostrar Aqui, ó, três botãozinhos Olha que lindinha Cuja rica de Deus Minha cebolinha tá bonita Meu salsão tá bonito Só a salsinha que tá feia Mas olha aqui as flores, ó Isso aqui dá um tchan a mais no bosque Encanto E olha essas daqui, gente, ó Olha que bonitinha Cuja rica Cuja linda Já tá molhadinha Enquanto a comida foi fazendo Eu não fico parada, não, gente Eu vou molhando o bosque Eu vou molhando as plantinhas Ó, já tá tudo molhadinha Aqui a minha vinagreira Olha aqui, que lindinha Aqui eu tenho pé de urucum Eu plantei aqui, ó Pézinho de urucum E o bosque tá muito bonito Agora eu vou levar vocês Pra gente ver como é que tá a abóbora Nem eu sei como é que tá a abóbora Vou lá dar uma zoiada Olha essa florzinha aqui também, ó Tá abrindo as flores, gente Que maravilha Vai abrir outra aqui, ó Meu pezinho de abacate Meu rico pé de abacate Olha que satisfação de plantar E ver a planta desenvolver Uma alegria Quando vê aquela florzinha A primeira florzinha a nascer Nossa, que emoção Isso aqui, ó Foi feito pro chuchu Ele vai subir Porque ele tá bem bonito aqui, ó Olha que folha robusta, gente Tá bem bonito aqui Ele tá nessa direção aqui, ó Quase perto do salão Aí ele vai subir aqui Vai dar bastante chuchu Olha o barulho na casa Não dá pra fazer nada lá perto, gente Uma barulhada Mas esse cantinho ali Eu gostei demais Cantinho de energia boa Olha os pezinho de café Abençoado Tem pintar e plantado Tem dois Quatro Seis Sete pezinho de café Sete riqueza Olha lá A mangueira bem grandona Olha, já tá todo sequinho Acabou aquele pântano Olha aqui, gente Comprei Um pé de caqui Tô muito feliz Olha, ele é grandão Bem altinho já, ó Bem grandão mesmo Tava assim, querendo um pé de caqui E isso aqui? Vocês conhecem o que é isso aqui? Ó Já tá dando até um aqui, ó Aqui, outro aqui Outra riquezinha Achei de florzinha E o meu pézinho de caqui Tá aqui, abençoado Olha, tá sem folha Porque o moço do horto Falou que essa época Cai as folhas mesmo Depois vai vir uns brotinhos Ele falou Já tá até dando Os botãozinhos aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Vai vir As folhas novas, ó Tá vendo? Olha como tá bonita Essas flores Ó Lindíssima Vai dar pra pegar a manga aqui, ó Bem baixinho Aqui, ó Onde tá minha mão? Bem baixinho Isso aqui é coisa boa demais Isso aqui é vida Vamos dar uma zoiada no lago? Vamos lá Olha o laguinho aí, gente Olha o laguinho aí, gente Uma vez as abóboras As riquezas Olha o campo tá verdinho Tá roçadinho Dá vontade de sair rolando Essa grama aí Ô meu Deus As bênçãos tá aí Tá todo vapor Aí, ó As bênçãos abençoadas Que nascem da terra de graça Basta ter uma terrinha Eu fico muito feliz Olha, gente Que encanto Tá grande, hein? Ó Cresceu mais Tá bonita Olha como tá o campo Lindo Verdinho, verdinho A grama tá toda paradinha Ó Bem justinha no chão Mó gostosura Pra andar aqui E esse ventinho passando Esse aqui, gente Esse aqui tá gigante Nossa, como cresceu Ó Tá bem grandona Que bênção Maravilhosa Mais esse pequenininho aqui, ó Mais bençinha Essa aqui não desenvolveu, não Mas tá abençoada Dá pra fazer uma sopinha Um ensapadinho Tem mais Tá dando mais Ali tem, ó Tem ali Tem lá Muitas bênçãos E agora eu tenho que partir Porque é duradão do parto Mas eu vou partindo Desejo do fundo dos meus olhos Que vocês todos vejam Pra ser com a mãozinha Pra consumar Abençoados E sejam todos felizes Que nem pino lixo Tchau, pessoal Fiquem com o amor de Jesus E com a proteção de Deus Tchau Eu vou ficar nesse paraíso aqui Mais um tiquinho de carimbó Curtindo aqui Essa beleza maravilhosa, gente Dá pra me contar de ir embora Oh, meu Deus Obrigado Coisa maravilhosa Ó Esse solzinho Coisa boa Que energia maravilhosa Você tem a agradecer Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu povo Obrigado, meu povo Obrigado, a grama Agradecer a todo mundo Minha gente Até a grama Merece Tô pisando nela Tá me servindo Tchau, pessoal Beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau